Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado a aqueles que querem ouvir ideias que acabam as sociedades e não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Olha, Júlio, novamente não falamos coisas que são ditas na mídia tradicional, né? Quando é que tu viu a mídia tradicional falar de livros claramente? Clássicos! Clássicos! Então, pessoal, hoje no episódio com a Debs a gente fala da importância do hábito da leitura, que é uma obra clássica, a importância dos clássicos para a sociedade, e a gente tenta entender exatamente o que constitui um clássico, né, Júlio? Comparando, por exemplo, o Dostoiévski com o Crepúsculo. Então, se tu quer entender isso, vai ouvir o episódio. A Debs é a Débora Luciano, mãe do Jorge, casada com Vinícius, graduada em Direito pela UFMG e com mestrado em Economia pelo IDP, criadora da Academia Bocô e do canal Olá Bocós. Isso aí. E se você quer ajudar o TAPA, preencha a nossa pesquisa em tapadamãoinvisível.com.br barra pesquisa. A gente está tentando entender melhor a nossa audiência e vocês podem nos ajudar bastante entrando lá no nosso site e respondendo a pesquisa. Exatamente. Fora isso, o TAPA é um oferecimento da DBI Contabilidade, a contabilidade que nos atende no TAPA, é a nossa parceira há muito tempo, tem mais de 300 clientes e mais de 25 anos de experiência, e eles têm uma promoção para quem for ser o cliente deles, que veio pelo TAPA, ganha 4 meses de isenção de honorários e mais a abertura gratuita da sua empresa com eles. Tem uma dúvida sobre contabilidade? Quem quer tirar dúvidas, sem compromisso, manda um e-mail para eles no contato arroba dbicontabilidade.com.br ou no Instagram arroba dbicontabilidade. Passam como vários ouvintes do TAPA que já aderiram a DBI Contabilidade ao redor de todo o Brasil, então procurem eles que os caras são bons mesmo. É verdade. E se você quer fazer parte da comunidade mais livre da internet, é só entrar em tapadamãoinvisível.com.br barra comunidade, lá tem um linkzinho que você faz a sua contribuição mensal para participar da nossa comunidade. Mas não precisa fazer uma contribuição só para participar da comunidade, não precisa entrar no nosso Discord, lá onde a gente passa a semana toda conversando com os nossos membros sobre tudo o que acontece no Brasilzão, sobre cultura também. A gente conversa, o pessoal divulga lá bastante conteúdo sobre o que está lendo, sobre filmes para assistir, tem muita coisa lá, mas você não quer participar disso, mais um aplicativo para você ter no seu celular, pode somente fazer a sua contribuição que já ajuda demais o nosso projeto para que a gente mantenha as nossas luzes acesas aqui e sigamos produzindo conteúdo. Isso ajuda demais. Então faça lá a sua contribuição, é só botar o seu cartão de crédito lá, que todo mês dá uma pingadinha lá no seu cartão de crédito. É quase nada para fazer a liberdade se espalhar pelo Brasilzão. É isso aí. E o próximo episódio de livro que a gente vai ter aqui no TAPO é o Padrão Bitcoin do Sifed in Amus. É só vocês entrarem nas notas do episódio que estão no nosso site, então todos os livros recomendados aqui durante o episódio estarão lá com links próprios da Amazon e a gente ganha um rebatezinho caso você compre pelo nosso link. Acho que é isso. Bora para o episódio. Bora. Débora Luciano, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Valeu por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço. O prazer é meu. Quem está nos ouvindo talvez não viu a imagem, não relacionou a imagem à pessoa. É a Debs do Twitter, né? Acho que a maioria dos nossos ouvintes e seguidores devem conhecer a Debs. Débora, te apresento aí para o pessoal quem é tu na fila do pão aí? Como é que tu apareceu? Como é que tu virou uma pessoa? Tu te considera uma influenciadora? Tu influencia alguém? O que que tu te considera? Não, não. Ainda não, ainda não. É pejorativo, né? Se você vem procurar aí no YouTube, no Twitter também, você vai ver que a minha foto atual é do cérebro, porque ele é careca, e aí o pessoal fica me chamando de careca, porque o meu cabelo caiu depois da gravidez. E você não tem moral nenhuma, entendeu? Ninguém me leva a sério. Todo mundo fica super à vontade para me chamar de careca, de tudo quanto é nome. Então, assim, como você ser um influenciador se os seus influenciados não te respeitam, né? Mas a gente construiu uma comunidade muito bacana ao longo desses anos. Tem, assim, três anos que eu faço vídeos para a internet, que eu me comunico na internet, e o meu maior orgulho é, de fato, ter construído essa comunidade, que é uma comunidade que se ajuda, porque a proposta do canal sempre foi essa. Quando eu abri o Olabocós, e antes era reserva legal. Meu marido me ajudava a fazer os vídeos com uma câmera num tripé, assim, uma coisa toda descoordenada. Eu falava de direito ambiental. E era terrível. Até que eu resolvi mudar o assunto, assim, para um assunto um pouco mais abrangente, para falar de livros de forma geral. E a minha proposta sempre foi, olha, em determinado ponto da minha jornada, eu descobri que eu não sabia de nada, nada versus nada mesmo, assim, zero do zero do zero. Que eu não tinha ideia por onde passava tudo. E agora eu tenho que correr atrás do prejuízo, porque já está, entre aspas, tarde, né? Já tinha lá meus vinte e tantos anos. Eu já estava grávida, já estava casada, já era mãe. E descobri que eu tinha que correr atrás do prejuízo. E eu fiz um convite. Vamos junto comigo? Porque eu acho que eu não sou uma exceção nesse mar de ignorância. Por quê? Eu sou uma pessoa que eu fiz faculdade, que eu estudei em boas escolas. Então, assim, se eu que estudei em boas escolas e fiz faculdade estou nesse mar de ignorância, é possível deduzir daí que existe um número razoável de pessoas que está também afundado nessa lama. Eu fiz esse convite. E, desde então, nós estamos fazendo essa construção. E como que eu faço isso? Porque a maior parte das pessoas na internet gostam de fazer vídeos falando sobre um punhado de assuntos diversos. Vamos falar assim de política, de filosofia, de... Enfim. E essas pessoas preferem dar aula sobre o assunto. Então, vamos falar agora de Império Romano. E daí, fala tudo que sabe sobre o Império Romano. E o que eu percebi é que esse modelo, ele não é um modelo que aproxima. Na verdade, ele é um modelo que afasta um pouquinho. Então, a gente fica nessa posição, assim, tem uma autoridade, essa autoridade está dizendo isso, ou eu concordo com ela, ou eu não tenho nada. Ou eu absorvo o discurso que essa pessoa falou, ou eu não tenho nada. Então, eu resolvi fazer o inverso. Eu resolvi aparecer com as fontes. Então, eu sempre pegava os livros e falava, olha, esse livro aqui diz isso. Eu acho que é uma ideia interessante. Vou usar essa ideia, beleza? Daqui pra frente. E se você quiser saber um pouco mais sobre essa ideia, pegue esse livro aqui, que eu acho que é uma boa recomendação. E assim, neste modelo mais difuso de construção de conhecimento, a gente chegou onde a gente chegou. E eu digo a gente chegou onde a gente chegou, porque dentro do universo falar sobre livros no Brasil, 40 mil pessoas, que são as pessoas inscritas no canal, é muita gente. Eu fico muito impressionada. Eu achei que eu ia conversar com 10 pessoas, tipo, 10 doidos, assim, meio isolados. Não. E a galera foi chegando, e hoje a gente tem um canal relativamente grande, assim, dentro do nicho. Legal. E tu falou que tu notou que tu era ignorante. O que que aconteceu? E como é que tu chegou a essa conclusão que tu era ignorante? Foi um processo, né? Porque durante a faculdade, eu vivi na prática a polarização da faculdade, do Brasil dentro da faculdade. Até 2012, que foi a época que eu entrei na faculdade, a faculdade era dominada completamente pela esquerda. E eu nem vou entrar no mérito, assim, de grade curricular. Eu vou falar de DCE, sabe? De centro acadêmico, de partido dentro de centro acadêmico, e essas coisas. Sempre foram partidos de esquerda ali dentro. E depois de 2012, com o tempo, e principalmente depois de 2013, com as manifestações que tiveram ali em 2013, a direita foi tomando espaço. Peraí, essa uniformização do discurso não é uma uniformização muito bacana. Isso aconteceu, inclusive, porque a esquerda começou a radicalizar o próprio discurso também. Ao mesmo tempo que a esquerda passa a radicalizar o discurso, a direita passa a tomar um espaço. Vou dizer como isso aconteceu na UFMG. Não havia controle de entrada na UFMG, então quem quisesse entrar na faculdade de direita, entrava, sem precisar se identificar. E o que começou a acontecer foi que o território livre, que é meio que o pátio compartilhado, começou a encher de traficante e de, às vezes, pessoas de rua que chegavam ali para ficar, porque ninguém está cobrando nada do acesso. E começou a ficar uma situação horrorosa, porque os alunos começaram a ficar coagidos dentro da própria faculdade, jogavam... Aconteceu comigo, um mendigo passou e jogou um toco de cigarro na minha cabeça quando eu estava subindo a escada, né? Então, assim, estava uma situação realmente sustentável. Daí começaram a propor, vamos colocar controle de entrada na... Vamos colocar uma catraca. E a esquerda, não, não vamos colocar catraca, porque a catraca é discriminatória, e daí transfobia, e daí esse papo elitista de catraca até que uma menina foi quase estuprada dentro do território livre. E daí deu polícia, deu todas as confusões, mas aí, finalmente, né? Ah, não, então vamos colocar uma catraca. Mas só por causa da radicalização desse discurso que aí surge uma direita para dizer não, a gente vai colocar catraca, sim, porque é absurdo, é uma espécie de reação nesse sentido, sim, uma direita reacionária. E daí, depois que esse processo começou a acontecer, ali em meados do... Teve o impeachment da Dilma, que aí já polarizou bastante, né? É golpe, não é golpe, os professores chamam de golpe, e daí depois, em 2016 ou 2017, teve a questão da PEC do teto dos gastos que o Temer quis passar, que o Temer passou, no caso. E dali eu já estava numa consciência política razoável, mas até então eu não me importo com o que aconteça, e ali, durante essa passagem dessa PEC do teto dos gastos, eu falei, agora eu vou entender o que está acontecendo aqui. eu peguei o relatório, eu peguei o processo, o processo não, o PL, ali a proposta, e fui ler, e eu não entendi nada. Só um parênteses, a tua formação é direito? Direito, é. Desculpa. Tu pegou um projeto de lei e tu não entendeu lendo... Nesse caso era a PEC, era a proposta constitucional. Exato, mas algo legislativo, pegou uma peça legislativa, um advogado pegou uma peça legislativa e não entendeu o que estava lendo. Foi isso? Eu não entendi. Não entendi. Assim, eu tenho que rir, porque assim, como que você está na melhor faculdade de direito do Brasil, dita a melhor faculdade de direito do Brasil, e você não consegue entender uma proposta de lei e não complementar? Constitucional, perdão. E eu pensei, na época, que isso era por causa da matéria envolvida, que era economia. E, de fato, tinha muita coisa de finanças públicas no projeto e tinha muita coisa de economia. E eu precisaria entender economia para conseguir entender do que se tratava esse projeto. Daí eu, pessoalmente, fui atrás de estudar economia. E daí eu caí nas áreas do direito que se envolvem com economia, a análise econômica do direito e tudo mais. E daí eu fui perceber dos limites da minha ignorância a partir daí. Peraí, tem uma área inteira do direito que se chama análise econômica do direito que eu nunca vi mais gorda, que nunca me falaram que isso existia, com grandes doutrinadores, tipo o Richard Posner, super reconhecidos lá fora, livros traduzidos, inclusive. Isso nunca tinha passado na faculdade. Então, os limites da minha ignorância estavam associados aos limites que me impuseram de ignorância também, porque ninguém tinha me oferecido essa informação. E, obviamente, eu não ia saber por onde começar a procurar sozinha. E foi daí que começou esse processo de tentar entender os limites do que você não sabe. Aí eu comecei pela economia. Comecei pela economia, fui para a escola austríaca, que era, naquele momento, a única saída lógica para o ciclo infinito heterodoxo econômico que a academia estava envolvida. E depois que eu terminei o meu curso de direito, eu fui fazer o mestrado em economia. Então, o meu mestrado é em economia. Exatamente por esse motivo, porque a porta de entrada da saída do abismo foi a economia. E daí, durante o mestrado, obviamente, o mestrado em Brasília, com vários players políticos fazendo o mesmo mestrado, muito funcionário público, muito assessor de deputado lá, e muito jogo político no meio, assim, da economia, inclusive com a ascensão do Bolsonaro naquela época. Então, a situação já estava se acirrando, assim, com a eleição do Bolsonaro, inclusive. E daí, foi a saída. Depois da economia, e aí o negócio deslanchou, né? Eu conheci o Raik, o Raik me abriu portas, e por aí foi. Legal. Uma pausa para um rápido anúncio. Além de amigo há muitos anos dos proprietários da Propósito Capital, eu sou o cliente deles. E a Propósito Capital é um escritório de investimentos parceiros do BTG Pactual, que podem prestar assessoria financeira que você precisa, especialmente depois de ouvir algum episódio aí de macroeconomia do Tapa. Então, a Propósito, detém serviços completos para qualquer demanda financeira que você ou a sua empresa necessite. Holding de investimentos no exterior, real estate, family office e câmbio. Para abrir a sua conta gratuitamente, entre no site do descritivo do episódio, que é tapadamainvisível.com.br barra Propósito, e para quem está nos assistindo pelo YouTube, pode usar o QR Code que está aqui abaixo. A Propósito Capital cuida do que é seu e do que ainda vai ser. Voltamos para o episódio. Nessa tua jornada e te acompanhando pelo que tu produz hoje, tu dás muita importância aos clássicos. Aqui tu falaste de coisas mais práticas do nosso dia a dia, economia, política, coisa que, comparado com os clássicos, são rasas. São rasas não, mas são práticas e não são profundas. por que que os clássicos são importantes para este processo? Em que momento te deu por conta? Tu pode botar o teu exemplo aqui ou como tu queira responder. Por que que os clássicos se tornaram este gatilho que tem que ser lido ou tu acha que não tem que ser lido por todos ou tem que ser lido por alguns? Qual é a função dos clássicos? A minha jornada em direção aos clássicos foi dupla. A primeira foi que um amigo do meu pai, eu já estava fazendo economia e tudo, aí já estava lendo coisas fora do, fora do, né, daqueles livros de aeroporto ali, daqueles livros mais óbvios. Daí, um amigo do meu pai deu de presente para ele a Divina Comédia e falou assim, olha, sua filha gosta tanto de ler, porque eu sempre gostei de ler, eu acho que ela vai gostar desse livro aqui e meu pai também não conhecia, quer dizer, conhecia sim, mas não sabia o que era a Divina Comédia, né, daí ele me deu de presente, olha filha, um livro para você ler, toma, aí eu peguei a Divina Comédia, abri a Divina Comédia e falei assim, que língua que é isso aqui? Pesquisei a Divina Comédia em latim, porque para mim não estava em português. Estava com exemplar em português. Em português, óbvio, mas não estava em português para mim, sabe? Daí eu fiquei, eu não sou alfabetizada, gente, como é que pode eu não sou alfabetizada? Eu não sou minimamente alfabetizada, porque se eu não consigo ler um livro, eu posso largar de mão, porque uma coisa, uma coisa era, eu não conseguir fazer uma integral, porque eu escolhi deixar a matemática de lado durante a minha formação intelectual. Uma coisa é eu não saber fazer, eu não saber o que é um limite, certo? Outra coisa, muito diferente, era eu não conseguir ler um livro, que era o que estava acontecendo nesse caso, porque eu nunca abandonei a leitura de livros, eu nunca abandonei a área de humanas. Mas aí eu deixei para lá, eu deixei assim, um pouquinho de lado, eu pensei, bom, deve estar acontecendo alguma coisa de estranho aqui e tudo mais, eu não sei que tipo de coisa aconteceu, mas esse deve ser um tipo de livro diferente dos demais, já tinha aquela intuição. Só que, mesmo dentro do estudo da economia, os melhores economistas, tipo o Mises e o Hayek, eles faziam referências não econômicas, faziam referências aos clássicos, aos livros de filosofia clássica, aos livros de filosofia política não econômicas, não econômicos, e a partir dessas referências eu comecei a ir atrás dos livros clássicos. E uma grande, uma grande ajuda nesse caminho foi a Tatiana Feltrin, porque a Tatiana Feltrin, ela é uma benção, né, eu acho que a maior parte de vocês conhece, ela tem um canal no YouTube, ela fala somente sobre livros, somente, ela só faz receio de livros, assim, desde o dia que o canal dela surgiu até hoje, ela lê o livro, faz uma resenha e pronto, ela não fica se preocupando com nada além dessas resenhas especificamente. E daí, quando eu digitei, né, Paraíso Perdido, alguma referência aconteceu de Paraíso Perdido do John Milton, eu digitei lá no YouTube e o Paraíso Perdido do John Milton, apareceu o vídeo dela, e ela fala assim, galera, esse livro aqui maravilhoso, esse livro aqui, ó, todo mundo precisa ler na vida, é um livro gostoso, tranquilo, sabe, é um livro que dá gosto, assim, de ler, como se o Paraíso Perdido fosse, assim, arte sutil de ligar o foda-se, sabe, aí ela fala dessa forma tranquila, e você fala, bom, então, então, de boa, né, então eu quero ler esse livro, aí você compra Paraíso Perdido e tá lá o livro de novo, escrito em latim e não em inglês ou português, né, e daí, com a Tatiana Feltrin especificamente, eu fui percebendo que existem livros clássicos um pouco mais complexos que outros livros não clássicos, que outros livros clássicos um pouco menos complexos, eu fui percebendo que você começa a adquirir uma cultura, assim, aos poucos, com a leitura, um livro vai acumulando em cima do outro, você começa a fazer umas referências bacanas, até chegar ao ponto de você conseguir ler O Paraíso Perdido tranquilamente, Fausto do Goethe tranquilamente, A Divina Comédia tranquilamente, e é um processo, assim, é um processo árduo de você lutar contra essa própria formação horrorosa que provavelmente todo mundo do Brasil recebeu, acho que devem ser exceções de famílias super eruditas que antigamente, hoje isso está mais popular, que antigamente educavam seus filhos com a Divina Comédia, né? O resto, que é o meu caso, colocava dentro da escola e achava que a escola ia fazer o papel, e não é isso que aconteceu, não é isso que aconteceu de forma nenhuma, né? Eu não sei se você já viu aquele filme Idiocracy, Idiocracia, acho que é o nome em português, nunca viu? Não. Eu recomendo para quem não ouviu, veja, engraçado, é uma comédia, e eu me sinto todo dia naquele filme eu olhar a política nacional, porque é um filme que é basicamente no futuro, e a população ficou cada vez mais burra, mais ignorante, e a situação é, tipo, cada vez mais degradante da sociedade, e daí tu olha os políticos lá do filme Idiocracia, é muito parecido com o que a gente vê na realidade brasileira, e daí quando tu pega... Só os burros se reproduziram, isso é um mote que está no trem. Só os burros se reproduziram. E daí o... É bem interessante, porque se tu pega ali a ideia do filme e olha para a realidade brasileira, a realidade brasileira, a média de leitura da população brasileira é que é dois livros por ano, uma coisa assim. Eu não sei, tu deve saber, Débora. Eu acho que é menos. É 2.4. Até que está bom, hein? Eu pensei que era menos. Não, não está bom. Não está bom nenhum ponto. Está horroroso. A minha expectativa era lá embaixo. Era dois gibis. Era dois gibis da Mônica. Não, mas dois livros está incluso literalmente qualquer coisa. Ah, tá. O gibis da Mônica está dentro. Está dentro. Então, comparando ao que tu comentou, o Mises, por exemplo, ele cita realmente, ele cita literatura e tal. O Mises fez uma formação clássica. Trívium, quadrívium e tal. Ele fez uma formação desse tipo. Ele aprendeu a ler latim na escola. Ele leu os clássicos. O Mises era um gênio, né? Ele falava dez línguas com oito ou nove. Essa formação, é isso que eu ia te perguntar, essa formação educacional básica, será que a gente não deveria retornar muito mais num sentido desse do que a formação que a gente tem hoje em dia? Porque na época deles, eles estudavam, obviamente era elite que estudava, não era uma coisa universal, mas eles liam os clássicos dentro da escola. Eles liam, aprendiam latim na escola e liam latim o homero, entendeu? Então, o que tu acha sobre isso? Então, eu tenho uma opinião um pouco controversa dentro da bolha sobre esse assunto. Porque, assim, vocês conhecem a Ilona Bet-Kirazen? Ela é uma educadora fora do normal, fora de ser, assim. E eu gosto muito do trabalho dela, ela tem uma tese de doutorado sobre educação no Brasil, que foi feita pela USP. E tem dois pontos nessa história toda. Primeiro, de fato, a educação antiga era melhor, mas ela era uma educação elitizada, super elitizada. Eu não sei se a gente está disposto a voltar a isso, a ter uma educação elitizada e daí você deixa o resto da população para ser educado como eles eram educados antigamente, através do conhecimento tradicional passado de geração para geração. Dentro do contexto brasileiro, especificamente, tem coisas mais práticas a serem feitas para serem resolvidas primeiro do que a introdução de um trívio, por exemplo. As crianças precisam ler e escrever para começo de conversa, sabe? Isso precisa chegar até a escola pública, porque hoje é o que a gente tem. Então, antes de passar para os problemas mais graves, como as crianças não leem clássicos na escola, a gente precisa resolver os problemas básicos, que é as crianças não sabem ler. As crianças não sabem ler, as crianças não sabem somar, entendeu? Antes de passar para problemas um pouco mais complexos, como a gente deveria reintroduzir latim na grade curricular, primeiro, as crianças precisam entender que latim não é latido de cachorro, porque, assim, não tem como a gente pensar num mundo ideal, num mundo ideal onde poucas famílias conseguem colocar em prática esse sistema de educação e pensar que esse mundo ideal funcionaria aqui no chão de fábrica, sabe? Então, essa educação massificada que a gente tem, ela pode ser melhorada. Não é que eu esteja falando que nas escolas públicas, principalmente, estou focando nas escolas públicas, as crianças não devam ler clássicos. Eu só estou dizendo que, na escola pública, as crianças estão sendo ameaçadas por traficantes, sabe? Então, eu preciso ter uma visão um pouco mais realista e um pouco mais prática antes de eu chegar lá numa diretora de escola pública e falar. Então, gente, é o seguinte, eu estou com um projeto aqui de leitura de clássicos e tudo, aí a gente vai sentar tomando um chá da tarde para os meninos entenderem o que é os livros, sabe? A abordagem é um pouco diferente nesses casos. Mas tu acha que tem uma... Vamos lá, tu falou que não seria uma solução realista introduzir o trívio e o quadril. Concordo contigo, só que a tua solução de introduzir, vamos fazer os cenários públicos que não conseguem dar aula para os alunos aprenderem português, matemática, vamos fazer eles trabalharem? Isso também não me parece muito realista, entendeu? É, é super realista, na verdade. Não, é super realista, na verdade, porque se você... Você consegue fazer isso. Alguns países já conseguiram fazer isso e alguns países já conseguiram reverter as situações de educação pública muito precárias, tipo o Portugal. Portugal estava com níveis de educação que caíam sistematicamente ano a ano nas provas de avaliação internacionais, que hoje é a melhor referência para a gente saber como está a educação no mundo. E daí eles fizeram esse projeto de revitalização da educação, que é um projeto muito viável, inclusive. Basta ter vontade política, coisa que dificilmente nós teremos no Brasil. É basicamente o que a Ilona fala o tempo inteiro. Você precisa ter um currículo, esse currículo precisa ser nacional, esse currículo precisa ser seguido, ele precisa ser aplicado, esse currículo precisa ser claro. As professoras precisam saber que as crianças... O que uma criança... O currículo é assim. O que uma criança de seis anos precisa saber? Ela precisa saber. Lendo essa velocidade aqui, ela precisa saber somar. É isso que ela precisa saber. Esse currículo tem que estar acessível para os pais, porque os pais vão ler esse currículo e vão falar olha, meu filho tem seis anos, ele não sabe ler. Alguma coisa está errada. ir lá, cobrar na escola. Hoje, o currículo que a gente tem é a criança de seis anos precisa saber a crítica construtiva, alinhada à construção da autoridade pedagógica, porque é a revolução dos trabalhadores. Tem que ser cidadã. Tem que ser cidadã. Tem que ser um cidadão, consciente e crítico, a criança de seis anos comendo terra, entendeu? Então, hoje, a gente não tem o básico que é o currículo, sabe? E sim, a educação estatal nunca será a educação ideal. Sim, a educação estatal sempre será um instrumento de cooptação das próximas gerações para que elas continuem vivendo dentro do cercadinho. Mas considerando, considerando a prática, considerando a realidade, e não a realidade ideal, existem coisas que você pode fazer dentro da realidade prática. Claro, tendo em vista essa realidade ideal. inclusive, essa realidade ideal vai ser seguida por algumas famílias que conseguem fazer, sabe? E daí, continua aquele sistema. Esse sistema sempre vai ser um sistema elitizado. Sempre vai ser um sistema elitizado. Ele nunca vai ser um sistema que vai descer até as massas. Por quê? Não nessa vida, não nesse mundo. No próximo mundo, quem sabe? Era isso que eu ia te perguntar. Porque dentro da bolha se fala muito... Se fala muito não, mas algumas pessoas advogam pela alta cultura, pela volta de uma alta cultura. A alta cultura, como acho que já está no termo, ela é para poucos, não é para muitos. Então, existe um papel dessas pessoas que formam um repositório dessa cultura que avança, e essa cultura talvez não exista hoje no Brasil, e a gente precisa ter essas pessoas, ou a gente não precisa disso? O que você acha? Dentro das suas investigações. Então, eu acabei de ler Thomas Mann, cara. Aí, essa pergunta virou uma pergunta muito capciosa. Por quê? Essa história de alta cultura, de você necessariamente precisar ter essa alta cultura, e existir esse repositório dessa alta cultura, isso é algo que surge naturalmente. Não dá para forçar, entende? Dá para as pessoas se ajudarem a construir redes de apoio, ou o que quer que seja. Mas, é porque eu estou com um Spengler na cabeça, e eu não sei se é a melhor referência. Mas, a partir do ponto que você precisa começar a refletir se devemos ter ou não alta cultura, a alta cultura já acabou. porque a alta cultura que surge de forma espontânea, num pico civilizacional, ela não fica refletindo sobre si mesma, entendeu? Tipo, Bah não fica pensando será que eu vou ser a referência da alta cultura aqui? Será que eu tenho que difundir a alta cultura? Não, ele simplesmente fazia a música dele que era a alta cultura, e era o que tinha, certo? E era, e aquilo ali era o que, porque sou um pouco mascarado, entende? Sou um pouco mascarado essa tentativa mais artificial de construir. Porque eu vejo, por exemplo, a alta cultura sendo passada de geração para geração, de famílias. Então, existem famílias que, de fato, são sofisticadíssimas, e daí eu vejo, por exemplo, crianças que crescem em ambientes familiares que sempre tem um piano na casa. Ainda que a criança não aprenda o piano, tem alguém que toca, sempre tem algum familiar que toca o piano. Isso eu vejo lá fora bastante também, essa cultura mais musical. Quando eu fiz um mini estágio lá na França, os alemães todos sabiam tocar algum tipo de instrumento, falar de duas a três línguas. Isso era muito natural, veja bem. e essa alta cultura passada de geração para geração, sim, ela é uma alta cultura passada de forma natural. Sempre que eu vejo alguém tentando emular isso, fica patético. Sempre. É igual tentar emular a modéstia, emular a elegância. Ou a modéstia é natural, ou vai ficar patético. Ou a elegância é uma... Uma mulher, ela é elegante, você percebe na cara que ela é elegante naturalmente. Ou quando ela está tentando forçar a elegância, porque geralmente fica brega pra caralho. Então, mas eu não sei se estou com a melhor referência na cabeça, não. Eu acabei de ler Thomas Mann e essas questões ficam me martirizando, assim, sabe? Uma das palavras do capeta no livro do Thomas Mann é essa ideia de que a música irá se popularizar e ela chegará até as massas em ritmo mais sensual. Thomas Mann escreve isso na década de 40, né? Uma breve pausa para uma propaganda especial. Nós do Tapa nos preocupamos em ofertar somente patrocinadores validados e sérios. Graças à ampliação do número de episódios, estamos agora com espaços disponíveis na nossa grade. Se você tem interesse em uma audiência diferenciada e nacional, o Tapa é o programa para você. Temos patrocinadores de muito tempo que atestam. Patrocinar o Tapa vale a pena. Caso você tenha interesse em saber mais, nos envie um e-mail contato arroba tdmi.com.br tdmi de Tapa da Mão Invisível. Se você está ouvindo esse anúncio, o seu cliente também pode estar ouvindo. Voltamos ao programa. A minha dúvida é pedir para tu classificar o que é a alta cultura, qual é a diferença de tu ler, por exemplo, um livro clássico, um Thomas Mann, versus ler Crepúsculo. O que tem de diferente? Nesse ponto da alta cultura, eu penso mais em um conjunto de coisas do que um elemento separado. Por exemplo, eu posso muito bem aprender piano. Não posso, porque não tenho tom nenhum. mundo, mas eu poderia muito bem aprender piano, mas não faz parte de um conjunto de coisas que tem essa excelência que envolve a alta cultura. Qualquer pessoa pode ler livros clássicos e falar sobre livros clássicos e entender e compreender as verdades universais presentes nos livros clássicos. pouquíssimas pessoas serão capazes de escrever livros clássicos. Porque isso depende dessa sensibilidade, isso depende desse, dessa, eu vou, não vou falar da Aitengás, mas assim, depende desse espírito que é um espírito que parece que é um espírito nobre, sabe? Eu não sei se eu me fiz entender. Essa coisa, o que que é essa coisa, eu vou piorar a tua resposta agora, o que que é essa coisa que torna um clássico um clássico? Consegue assim definir o que que é? Consigo. Essa é uma pergunta que eu nunca tive dúvidas para responder. Por quê? O que que diferencia Crepúsculo de um clássico? Não é a prova do tempo. Sabe por quê? Porque existem livros que não deveriam ser clássicos e hoje são considerados clássicos simplesmente porque sobreviveram ao tempo. Um deles é o Lady Lady Schatterblatt, nem sei o nome dele direito, que é um livro pornográfico que foi moda na década de 50, exatamente entre as mulheres, exatamente porque as mulheres adoram livros pornográficos, por algum motivo que a ciência deve explicar. E daí, ele foi um frenese, ele foi uma coisa, um best-seller, e até hoje existem edições desse livro, inclusive sai pela Penguin Classics. Mas se você lê, não tem nada que torne esse livro um clássico. E o que torna um livro um clássico é a capacidade do livro de capturar uma estrutura da realidade que você não consegue capturar de nenhuma outra forma que não, através da palavra escrita. então a realidade é muito complexa, as relações humanas são muito complexas, existem infinidades de ações e reações que acontecem uma atrás das outras, você pode viver a sua vida sem perceber isso. Quando você pega um livro clássico, ele condensa uma partezinha ínfima dessa realidade e ele coloca aquilo em palavras. Às vezes você não conseguia entender o que você estava vendo ou o que você estava passando ou o que você estava sentindo, daí o livro clássico condensa esta parte da verdade universal dentro dele. E é isso que torna este livro clássico, não são as questões incidentes que são discutidas dentro dele. Então, Tolstói, por exemplo, discute várias coisas políticas dentro de Ana Karenena, só que não é, já passou, a Rússia tem guerra agora com a Ucrânia e não com a Crimeia, se o livro fosse um livro de panfleto político contra a guerra da Crimeia, ele já estaria datado, você ia ler e falar, foda-se, a Rússia não está mais em guerra com a Crimeia, se eu quiser saber sobre a guerra com a Crimeia, eu vou pegar um livro de história. Mas não, Ana Karenena tem aquele, aquela partezinha da verdade universal ao falar sobre o amor, mas não sobre o amor romântico, que nós conhecemos, sobre o amor no sentido mais sublime da palavra amor, e como funcionam essas relações. Isso você vai encontrar em qualquer livro clássico, Dostoevsky, a mesma coisa, George Orwell, a mesma coisa. E é por isso que quando eu fiz a resenha de Torto Arado, eu falei, gente, isso aqui não é um livro clássico. Por quê? Porque é um livro que, depois que a questão quilombola for resolvida, ele não serve para mais nada. Esperamos que ela seja resolvida um dia, mas a construção desses personagens é ridícula, não existe personagem, nada disso se sustenta, isso é só um livro de panfleto político, como os marxistas adoram fazer. E um clássico necessariamente é uma ficção? Em qual sentido? Existe clássico não ficção? É tipo uma descrição de uma lei econômica. Um autor econômico escreveu uma, fez uma baita de uma descrição de uma coisa nova que apareceu, mas ele não é uma ficção, ele está descrevendo fenômenos econômicos, tipo uma tese de doutorado como a gente conhece hoje, com citações, investigações e conclusões, ou um clássico geralmente é ficção? Estou tentando imaginar aqui. O Caminho da Servidão vai ser um clássico para sempre, para mim, economicamente, faz muito sentido, mas... Será que ele conseguiu capturar alguma essência da natureza humana no Caminho da Servidão? Eu acho que sim. Depois que o nazismo foi esquecido, será que essa tendência de abandono da liberdade em direção a uma segurança não vai persistir? Ele ter escrito ainda enquanto o nazismo não tinha morrido, ele escreveu enquanto o nazismo ainda estava ocorrendo. Mas ele escreve também para os socialistas, o socialismo é inesgotável na natureza humana, infelizmente. Eu acho que eu posso pensar em um punhado de livros de filosofia. Os livros de filosofia, gente, são clássicos, né? E não são ficção. E não são ficção. São, de certa forma, ficção, né? Platão é, de certa forma, ficção, mas não é nesse sentido literário da coisa. Da mesma forma que Dostoiévski é ficção, mas é mais filosofia do que ficção. Então tem gente que tem vontade de passar pelas historinhas que, na verdade, ele nem queria escrever mesmo, porque ele queria falar sobre o abismo da existência e o desespero da salvação em Deus e ele tem que ficar botando umas natachas ali no meio. Tem gente que tira logo essas natachas. Ninguém quer ouvir o que você tem a falar sobre romântico, até porque você escreve muito mal. Eu quero saber sobre a sua filosofia. E por isso, hoje, ele é analisado a partir de um viés muito mais filosófico. Até um crítico literário que tenta fugir disso, que é o George Starner, não consegue fugir disso. Ele tenta analisar de forma literária, comparando o Dostoevsky a Shakespeare, falando que os livros dele são mais peças de teatro do que filosofias políticas, mas ele ainda derrapa em certo ponto para falar sobre a religiosidade dele e como Deus age nas obras do Dostoevsky, porque acaba sendo indissociável. Então, assim, a resposta simples é existe um intercâmbio de clássicos entre os dois mundos, entre o mundo da filosofia e o mundo clássico. Mas eu quero esmiuçar a diferença entre Crepúsculo e Dostoevsky. Vamos lá. Dostoevsky não botou vampiro. Não botou vampiro, tá? Calma. Essa da ficção fantástica eu quero perguntar depois. Eu quero perguntar agora, sim. Quando eu li Os Irmãos Karamazov, eu até preferi o crime de castigo, mas o que eu tirei daquele livro foi que eu entendi como é que era, pelo menos parcialmente, como é que era o clima da Rússia pré-revolução bolchevique. Eu entendi o que estava acontecendo naquele ambiente, como é que eram as pessoas, aquela sociedade baseada naquela obra. Pelo menos uma parte da Rússia estava ali descrita. Ou seja, para mim, me pareceu extremamente tridimensional a obra. Ele trazia personagens, valores, enfim, o clima político, como é que era a economia. Ele está tudo descrito através do relacionamento daqueles personagens. E isso, se eu gravei, esqueço os nomes dos personagens, esqueço outras coisas, mas eu gravei a minha percepção sobre como é que era a Rússia pré-revolução ler aquele livro. Então, eu não sei, eu nunca li Crepúsculo, mas me parece, quando eu leio um livro tipo esse dos Dostoevsky, verso um livro mais normal, me parece que o livro mais, digamos, não clássico, ele é mais fraco. A capacidade, o poder dele de síntese daquela situação que ele está descrevendo. Estou errado? Tem outras coisas? Certamente deve ter outras coisas. O que você acha? Não, o que tem outras coisas sobre Irmãos Karamazov, com certeza. Sim, mas eu digo nisso, que diferencia de um do outro, não é? Mas é, isso que você falou tem um, tem uma verdade muito interessante, por quê? Os Irmãos Karamazov, por exemplo, Karamazov é um livro de camadas, tem várias camadas, então, a camada mais superficial é a briga familiar, a relação entre os filhos, um filho bastardo e um pai alcoólatra. Uma camada um pouco mais abaixo, essa que você acabou de falar, a camada política, qual que é o clima Rússia pré-revolução, como que as pessoas estão se relacionando, como que as relações estão se degradando e como que a decadência do campesinato russo se reflete na burguesia russa e nos antigos donos de terra e tudo mais, a gente vê essa decadência. Uma terceira e talvez a mais profunda camada de Irmãos Karamazov é a Teodiceia Divina, porque que coisas ruins acontecem a pessoas boas e por isso que o Ivan vai ser colocado em contraposição ao Aliocha, porque o Aliocha é um monge e o Ivan vai tentar desconstruir a ideia do Aliocha de que Jesus é amor. Ele faz isso de uma forma muito capriciosa. Já o livro que não é clássico, você falou o Crepúsculo e eu acabei de mencionar o Torturado. Bom, o Crepúsculo ele não tem essas camadas. Ele é um livro sobre uma moça que se apaixona por um ser sobrenatural e dali tem o amor romântico que é um amor que foi o amor que sobreviveu ali durante o século XXI. Hoje a gente só vê esse amor romântico que é o amor das comédias românticas e tudo, o amor inicialmente não correspondido, depois tem aquele problema que precisa ser resolvido, afinal ele é um vampiro, ele brilha no sol e tudo mais. É um livro muito bem escrito, eu li, eu gostei quando eu li, eu era adolescente, é muito bem escrito, mas não tem nada além disso, não tem nada além de sentimento, de sentimento na camada mais superficial de sentimento, ele não é um livro que vai te mudar, depois de Crepúsculo você vai continuar sendo a mesma pessoa, o Tortarada é a mesma coisa, o Tortarada é só uma história de duas irmãs, uma história muito mal construída, Crepúsculo dá de 10 a 0 na construção de personagem, uma história muito mal construída de duas irmãs, deixa eu não, olha o potencial dessa história, duas irmãs, praticamente gêmeas, uma pega uma faca escondida nas coisas da avó, uma avó que já está demente, e corta sem querer a língua e depois não pode mais falar, e só uma irmã consegue entender o que ela fala e consegue traduzir o que ela fala para as pessoas, não dá para escrever um puta livro a partir disso, um livraço, olha essa premissa, mas aí deram só essa premissa para o Ghost Rider e ele não conseguiu desenvolver o resto, não conseguiu, não conseguiu, não faz sentido. Um chat GPT, talvez, um chat GPT. Não faz sentido, as irmãs não evoluem como personagem, uma irmã some, nunca mais aparece, a outra irmã vira feminista do dia para a noite, não faz sentido dentro do contexto, nada faz sentido, nada faz sentido, não tem camadas para serem debatidas, porque a única camada possível é a camada política, e é isso que o marxismo fez com a literatura moderna atual, o marxismo não pode aceitar nenhum tipo de outra obra que não seja uma obra política, se não serve aos fins da revolução e da moral revolucionária, este livro não pode ser bom, tanto que eles precisam deturpar Dostoevsky para eles usarem Dostoevsky, eles precisam enxerpar Deus da obra do Dostoevsky e aí o Dostoevsky vira um Nietzsche da vida, só assim eles conseguem trabalhar, eles fazem isso com várias obras, inclusive com obras de santas, e eles não concebem literatura fora da propaganda política, o George Orwell fala isso, ele fala isso nos ensaios, em vários ensaios sobre a liberdade e a liberdade de escrita, e em um desses ensaios ele fala, eu não consigo compreender a morte da literatura que os marxistas estão propondo, e ele era marxista, isso é a morte da literatura, antes do realismo russo atingir o nível que atingiu, isso é a morte, isso é asfixia, se o livro for só político ele não é nada, e é basicamente a profecia dele se fez cumprir, a maior parte dos livros que tem aí vendidos hoje, nacionais, são todos, todos, panfletos políticos marxistas, todos. Uma pausa para quem gosta de entender como a economia de fato funciona. Anunciamos o nosso novo patrocinador, o Instituto Mises Brasil. O Instituto está com um site novo, o maior acervo de artigos em defesa da liberdade do país, além de informações de cursos e das suas pós-graduações. Eles têm duas pós-graduações hoje em dia, a em Economia da Escola Austríaca e Direito, Ciência Política e Liberalismo. Fora isso, vocês têm muito mais conteúdo como o Clube Mises e outras coisas lá no site novo, então, que é mises.org.br. Ajude a difundir ideias da liberdade e a construir um Brasil mais livre. Voltamos ao episódio. Agora tu falou uma coisa que já foi alvo de muita, muita discussão minha com meu namorado, que é um leitor voraz sobre Ayn Rand, que ele não leu ainda, por isso ele consegue segurar um pouco para comentar. Mas é uma crítica comum a Ayn Rand que o livro dela é um livro ideológico e não é raso, enfim, em termos de literatura, que não é um clássico e blá blá blá. Os conservadores muitas vezes criticam muito essa questão da Ayn Rand. E eu queria saber se tu já leu A Revolta de Atlas e o que que tu achou? Tu acha que tem fundamento, uma crítica sobre a obra dela em termos de literatura? Eu nunca li A Revolta de Atlas porque eu peguei o resumo e já está mais do que o suficiente, já dá para entender. Essas duas mil páginas aí, eu tenho certeza que tem muita encheção porque eu já conheço outras obras da Ayn Rand. Então eu conheço a filosofia dela, eu conheço a filosofia dela do egoísmo e eu acho que a filosofia da Ayn Rand do egoísmo leva a pessoa ao mais completo desespero. Em determinado momento ela vai perceber que não dá para se apegar a impulsos mecânicos e daí ela vai desesperar. Mas aí já é uma opinião pessoal minha e com relação à obra dela literária, eu não li A Revolta de Atlas ainda, eu vou reforçar e não pretendo ler tão cedo, mas não por causa das críticas, é só porque é muito grande e tem a suma teológica na frente, tem a eduardo vivo na frente, aí um dia que estiver mais tranquilo eu pego pra ler que não deve ser muito difícil também a leitura, que ela escreve bem. Ao contrário do que falam, ela escreve bem. Eu acho que ela escreve bem. Sim. Eu pessoalmente amei o livro, porque como sou empreendedor, aquilo ali é um ódio ao empreendedor, então assim, é uma coisa, é uma discussão que tem que se tem um sentido, se aquela obra está, digamos, louvando um determinado tipo de pessoa, tipo de agente, ela é uma obra menor, porque aquela obra da Aranda, o A Revolta de Atlas, ela está louvando o empreendedor como o cara que faz o mundo girar, que eu acredito fielmente nisso. Então, quando eu vejo aquele discurso do dinheiro, do Anconi e de outros que tem dentro da obra, é sensacional, para mim é emocionante, mas é porque eu sou empreendedor, então eu me relaciono muito facilmente, e a crítica que eu já vi falar é isso, é quando tem uma obra, seja a Aranda ou outra, mas a obra, ela tem um viés muito claro, ela é uma obra insuficiente, enfim, não é alta cultura, coisa do tipo. Eu não sei, eu não li, eu teria que ler, mas assim, isso não é um problema por si. Não? Não acho? Não é um problema por si só. Vou dar o exemplo do George Orwell. George Orwell escreve livros de crítica ao estalinismo. Mais do que claro na obra dele. Tanto a Revolução dos Bichos... Não é claro, não é claro, porque os estalinistas citam o 1984. Não citam? Não. Os estalinistas não citam. Não, os estalinistas não citam. Esquerdistas citam, esquerdistas citam, mas os estalinistas não. O Revolta dos Bichos eles não conseguem negar. Então assim, a Revolução dos Bichos eles não conseguem negar que o porco é Stalin e o outro lá é o Trotsky e tal. O 1964, por que a esquerda usa o 1984? Por quê? A parte panfletária do livro é só a camada superficial. Então de fato ele está fazendo uma crítica ao estalinismo, de fato ele está pegando elementos do estalinismo, de fato o grande irmão é o Stalin, de fato lá na Rússia Soviética tinha o Ministério da Verdade, assim como tinha lá no Nacional Socialismo, mas a camada mais profunda da obra é uma verdade universal que é a seguinte, os homens estão muito dispostos a viver em regimes totalitários e eles se conformam muito rápido a esses regimes totalitários. Então eles rapidamente entram na nova hierarquia e passam a funcionar nessa nova hierarquia. Daí é uma exceção, a exceção da exceção que vai tentar sair da Matrix e vai tentar se revoltar contra o sistema e geralmente não vai dar certo, geralmente eles vão falhar porque o sistema já vai estar instalado, como todos os revolucionários antissoviéticos falharam, né? Stalin morreu de velho mesmo. Isso. E demoraram descobrir que ele estava morto tanto medo que ele ia entrar no quarto dele. Então, então não iria, mas o simples fato de certa camada a obra dela ser uma obra panfletária não necessariamente a desmerece. Se for somente isso, aí sim, porque daí é passageiro. Quando a gente não tiver mais empresário, quando a sociedade se dissolver, a sociedade ostentável se dissolver e sobrarem ali os pequenos comerciantes dos mini feudinhos, essa obra ainda vai ter sentido? Então, se ela ainda vai ter sentido, sim, ela vai continuar. Porque, cara, por que o seguinte? Por que que Platão tem sentido, entendeu? Depois de dois mil e quinhentos anos que o cara escreveu um negócio? Por que que Aristóteles ainda tem sentido? É outra civilização, outra cosmovisão, Cícero, Justiniano, os autores do Império Romano, você lê e você acha que eles estão falando de agora, Marco Aurélio, você acha que eles estão falando que escreveu semana passada, sabe? Então, é este o poder do clássico, é o poder universal. da verdade universal ser carregada com eles. Agora, vamos entrar num campo, então. Eu, como um católico, eu tenho toda a minha visão do que que é a verdade universal, verdade com V maior. E eu tenho várias descrições do que é, óbvio, sou muito raso frente ao entendimento do todo, mas do que eu tenho, eu já sei algumas coisas do que é a verdade, do pouco que eu sei. E tenho algumas orientações. esses clássicos que nós sempre citamos, principalmente a nossa bolha, via de regra, são clássicos que corroboram para essa verdade, não são clássicos que vão contra essa verdade, porque, ok, tu vai buscar a verdade, a verdade, em tese, é uma só. Então, tu vai, em torno da verdade, tu vai se conectando com isso. mas não necessariamente um clássico vai mostrar uma verdade que a gente conecta com o bem absoluto, mas ele pode trazer alguma coisa mais rasa que conecta em todos os seres humanos e pode, inclusive, ter uma grande mentira dentro dele. Por exemplo, vou tentar exemplificar aqui, eu na minha adolescência... Isso é Nietzsche. Eu vou trazer algo semelhante a isso. Eu acho que é algo semelhante a isso. Na minha adolescência rebelde, ali, que eu tanto me afastei de vários valores, eu me aproximei de outras coisas. Uma coisa dessas foi Paulo Coelho, alquimista, de ar de um mago, essas coisas. Eu também. Ele me explicou... Porque meu pai tinha em casa. Exato, eu tinha em casa, daí eu li... Quem que tem Paulo Coelho em casa, cara? Exato, na minha casa tinha. Daí, eu li aquilo e me encantou porque, na minha adolescência e adolescente revoltado, retardado, me respondeu várias coisas no meu anseio que aquilo que eu tinha perdido na minha infância, que eu retomo agora só na minha fase adulta, que é essa conexão religiosa, a antítese disso estava respondida ali naqueles livros. Então, me respondeu, para a minha alma, aquilo estava resolvido. Estava respondido. e responde para vários seres humanos ao redor do mundo. Paulo Coelho é mundial. Mas não foi para a sua alma. Não foi para a sua alma. É isso. Me explica o que é isso. Me explica o que é isso. Foi para o sentimento. Foi para o sentimento. Assim, é igual o Crepúsculo, é o que eu estou falando. As meninas que lêem Crepúsculo, elas querem um amor romântico. E elas lêem Crepúsculo e ali está um amor romântico, aquele amor dos filmes, aquele amor sentimental. E você como adolescente lendo o Paulo Freire, ele correspondeu ao seu... Paulo Coelho. Imagina. Paulo Freire, não. Ainda não lê. Paulo Coelho, ele correspondeu ao seu sentimento. Entende? Não a sua alma. Tanto que, eventualmente, a sua alma falou Help! Mas, vamos esmiuçar. Me tira daqui. Mas, vamos esmiuçar isso. Se, ok, eu entendo a camada de profundidade que a gente está falando aqui e a gente utilizou na nossa linguagem aqui alma e sentimento. Botando duas coisas distintas, uma coisa mais profunda, outra coisa mais rasa. E vamos seguir nessa só para a gente ter uma linguagem suficiente. Peraí, posso usar São Tomás de Aquino? A vontade. Então, São Tomás faz o seguinte. Ele está falando sobre leis, que foi a única coisa que eu li de São Tomás ainda, mas serve para muita coisa. primeiro, surge uma espécie de sentimento, intuição, sei lá, deu o nome para a palavra. E esse sentimento, ele é capturado pela inteligência, pela inteligência natural. Só que, isso aqui só vai virar alguma coisa produtiva, estou usando as minhas palavras, tá? Perdoa aí, São Tomás. Isso aqui só vai virar alguma coisa produtiva quando passar pela razão. aí sim, a razão vai fazer o julgamento do que a inteligência capturou e daí a razão, somente a razão, vai conseguir fazer daquilo algo que possa ser considerado um objeto da razão. Certo? Ok. Então, Paulo Freire, no sentido crepúsculo, Paulo Coelho, nossa, estou com o Paulo Freire na cabeça, fica aqui na área do sentimento. Se você tivesse adolescente, você adolescente, você tinha essa inteligência natural, muito provavelmente você não tinha razão. Porque é adolescente, né, jovem? Hoje eu vejo que não, né? Você não tinha razão. Então, parou aqui, entende? Este fenômeno, este fenômeno que você capturou aí, que é esse livro, parou aqui, nessa, ou nesse sentimento, que é o caso de crepúsculo, ou nessa inteligência aqui natural, que pode ser o caso do Paulo Coelho, não sei. Mas nunca chegou até a razão, você nunca refletiu, você nunca fez aquele exercício dialético de colocar a sua fé cristã de um lado, os argumentos racionais para essa fé cristã, depois você coloca lá o que o Paulo Coelho deu, você nunca fez esse exercício, tenho certeza que não, esse exercício dialético. você simplesmente parou aqui e abraçou aquilo ali, e a maior parte das pessoas vai parar aqui e vai abraçar o sentimento ou vai ficar na inteligência natural, a maior parte das pessoas não vai fazer esse exercício de razão. E tem certa verdade nessa opinião, não quer dizer que essa opinião sua sobre o Alcoo esteja errada, tem certo nível de verdade nela, só que essa verdade só vai chegar até a verdade de fato se ela passar por esse processo dialético, entende? Ok. Porque daí você vai depurar o que é verdade em Paulo Coelho, provavelmente tem alguma verdade em Paulo Coelho, eu li quando eu era, sei lá, criança. Por quê? Vocês conhecem Corsega, né? Não sei, sim. Pois é, ele tem lá o livro O Mundo Assumorado pelos Demônios. O que ele faz? Assistiu teu vídeo sobre ele. É, ele pega pedaços da Bíblia e usa pedaços da Bíblia para ir construindo a narrativa. Então existe certa verdade naquele livro? Existe, mas é uma verdade bíblica que está deleturpada. E daí por isso que as pessoas abraçam e falam Nossa, isso aqui ó, top 10, meu Deus, nunca vi nada melhor do que Corsega e tudo. Então não é que não... Depois eu leio o Paulo Coelho de novo. Você me deu um insight bacana, tipo, o que tem de verdade do Paulo Coelho, sabe? Mas assim, eu não quero discutir a verdade, eu não quero entrar no mérito aqui, isso é outro assunto, mas eu quero entrar no o que que define um clássico? O que que define um clássico? Eu quero tentar fazer o advogado de água aqui para colocar o Paulo Coelho no clássico. Porque assim, ele é algo que, ok, o teste do tempo não é uma definição de clássico, como tu disseste, mas ele é algo que vai se conectar com vários seres humanos ao redor do mundo e com o passar do tempo. Vários seres humanos. Não tem problema. Exato, não tem problema, exatamente. Ele vai se conectar, ele vai ter essa conexão. Como é que a gente consegue definir se ele avançou para ser um clássico ou não? Qual é o ponto? Porque se ele conseguiu se conectar com vários, por que que ele não se tornou um clássico? Por quê? Se ele respondeu essas perguntas, tipo, a gente teve um episódio aqui com o Paulo Cruz, que a gente falou especificamente sobre Machado de Assis, o último episódio que a gente fez com o Paulo Cruz. E esse episódio, uma das coisas que o Paulo Cruz explicou, eu acho que foi ele que explicou, sobre essa coisa que o clássico traz de explicar algo mega complexo que a realidade não consegue nos explicar de outra forma, a não ser pelo texto, a gente falou sobre a frase o rei está nu. A gente usa essa frase e já explica um monte de coisa, não precisa explicar várias coisas que estão por trás dessa frase, porque o rei está nu, quem conhece a história sabe o que eu estou querendo dizer, que nem tu utilizou numa das tuas respostas, sair da Matrix. Ah, o filme Matrix, ele explica dentro da tese dele alguma coisa, exato, com essa frasezinha pequena tu já diz, ah, saiu da Matrix, tomou o Red Pill, pá, já explicou um monte de coisa, o Red Pill agora está deturpado no Brasil, significa outra coisa. Deturpado até o Red Pill. Deturpado até o Red Pill. Paulo Coelho, ele, eu acho que ele tem alguma coisinha que ele explica em poucas palavras para essas pessoas que o seguem, não? Eu teria que voltar e ler Paulo Coelho, porque, de fato, deve existir, como eu disse, alguma parte da verdade em Paulo Coelho, eu tenho que descobrir como que ele fez isso, porque senão ele não seria tão popular. As pessoas intuitivamente não aceitariam se não tivesse, porque existe a razão natural, existe a inteligência natural, as pessoas, naturalmente, elas rechaçariam um livro que vai completamente ao inverso do que é a realidade. Mas, passar, durar muito tempo não é o teste do clássico, muitas pessoas gostarem, não é o teste do clássico, o Crepúsculo vendeu não sei quantos milhões de copies aí. O que a gente precisa ver é se, de fato, existe essa captura de uma certa estrutura da realidade do Paulo Coelho. Não estou descartando de cara, porque, como eu disse, tem muito tempo que eu li, mas eu teria que voltar e ver. Pelo que falam, assim, quando eu li, eu achei legal, mas me causou uma repulsa natural, talvez para eu ser mulher. Mulher tem mais repulsa pelos assuntos que ele tem, principalmente daquele mais, tem os mais pesados, como um trem de demônio lá, não sei o que que tem. Aí, aquilo ali naturalmente me causou uma repulsa, sabe? Então, eu teria que superar essa repulsa para voltar e ler. Mas, fica aí a pergunta no ar, eu preciso... Boa. Eu acho que tem pouco tempo que eu faço uma perguntinha rápida e depois entrar no hábito de leitura. Débora, ignorância é uma bênção? Isso é uma coisa que muita gente acha que é melhor nem saber. Por que isso está errado? Então, eu acho que a maior parte das pessoas... Vamos seguir Dostoyevsky de novo. Dostoyevsky define a humanidade em dois tipos de pessoas. Existem as pessoas que são as pessoas ordinárias. Elas vivem as suas vidinhas na mais plena ignorância. Para elas, o mundo é elas mesmas. Então, assim, elas acham que tudo se resume a elas. Ela lê uma frase de um livro e ela já sai super seio de todas as coisas porque eu li essa frase desse livro. É o afegão médio. Todo mundo é assim. A maior parte da população é assim. Dizem que essas pessoas não sofrem. As pessoas vivem uma vidinha bacana, uma vidinha boa, com ambições razoáveis. Elas querem ter uma casa, elas querem ter um carro popular, elas querem ter um Lamborghini, entende? Ou se querem, sabem que jamais vão fazer o esforço possível para ter um Lamborghini. E assim, de boa, de boa na lagoa. E daí, existem as pessoas extraordinárias. As pessoas extraordinárias são aquelas que vão mudar o mundo. São aquelas que, o exemplo dele é Napoleão Bonaparte, são aquelas pessoas que estão dispostas a passar por cima de certos princípios, de certos escrúpulos para fazer o que elas acham que deve ser feito. Então, são pessoas que vão virar estrelas, estrelas de cinema, estrelas do rock, estrelas da política, vão virar políticos, enfim. Então, elas vão ficar milionárias e vão fazer o que quiserem. E tem as pessoas muito mais inteligentes. Quem são as pessoas muito mais inteligentes? São aquelas que não são pessoas ordinárias, que são inteligentes, mas não são inteligentes o suficiente para se transformarem em pessoas extraordinárias. Ou, não estão dispostas a violar os princípios que elas seguem para subir numa carreira para virar um político ou para fazer o que quer que seja. Qual que é o problema dessas pessoas? É porque elas, se elas não cuidarem, se elas não se aproximarem de Deus, elas vão se transformando em pessoas amarguradas. Então, diferente das ignorantes que vivem a vida de boa, sem preocupação nenhuma, essas pessoas começam a ficar amarguradas, ressentidas, começam a ruminar entre elas certa inveja de quem conseguiu, de quem conseguiu chegar lá. Mas elas sabem que o que conseguiu chegar lá passou por cima de um princípio do tipo, eu não vou fazer um teste de surfar com o diretor de tal ou tal emissora. Elas sabem, mas mesmo assim elas começam a remoer e daí, se elas não cuidarem, elas morrem em um profundo desgosto. Dizem os docentes que elas dão um ataque cardíaco, do tanto que esse sentimento perdeu o coração. Então, nesse sentido sim, a ignorância é uma bênção porque você vai viver feliz. É, mas só um contraponto, se o cara é o ignorante que tocava a sua vida e não se preocupava com nada na Venezuela, hoje ele está em um buraco sem fim. Então, estar completamente alheio à realidade está indo na sorte. A realidade está virando contra mim ou não. Mas essas pessoas já estariam fugidas de qualquer maneira, eu acho. O cara que resolveu estudar, talvez ele saiu antes, entendeu? Antes o negócio implodir, só nesse sentido. Mas eu concordo que a não ser que aconteça uma situação tão dramática naquela jurisdição, o cara pode ficar ali alheio e vai levando porrada e nem sabe de onde e a vida segue. Eu falo que eu estudo hoje, a gente tem academia ali para ter uma noção do cenário e para sair enquanto você pode. então naquele momento você tem que sair antes de fechar o aeroporto do Afeganistão. Depois não tem como, entende? Então a leitura do cenário tem que ser feita para vamos começar a fazer gulag e colocar a gente lá dentro dele? Bora sair. Exatamente, exatamente. Acompanha o tapa, a gente avisa vocês. Eu já saí, eu já saí pessoal, tá? Então assim, fica aí o aviso. Desculpa. E sobre, para a gente concluir, Débora, sobre o hábito da leitura, como é que a pessoa, tem vários aqui que estão ouvindo e eu mesmo, por exemplo, eu acho insuficiente o meu hábito de leitura, como é que tu recomenda que a pessoa implemente um hábito de leitura e se torne um leitor? Eu sempre recomendo que esse hábito seja feito de forma gradual. Então não adianta você começar agora e querer ler o mundo, abraçar todos os livros possíveis. Escolha um título, um título que você acredita que a história seja uma história que te chama atenção, pesquisa a resenha lá no YouTube da Tatiana Feltrin do livro, veja se aquela história vai ou não te agradar. Começa a ler dez minutos por dia, de forma religiosa, no mesmo horário, no mesmo lugar, na mesma poltrona de preferência, com o timer no relógio, que é no celular, que é pra você não pegar o celular durante esse tempo. Depois de um mês fazendo isso, aumenta pra quinze minutos. Depois de um mês lendo quinze minutos, aumenta pra vinte. Até chegar ao ponto que você vai perder a noção do tempo e vai queimar o arroz do que você tá lendo no livro. Só que a leitura é um hábito, assim como a academia é um hábito. E no início, os cinco primeiros minutos de esteira vão te fazer sofrer, serão cinco minutos eternos na esteira. E depois você vai conseguir correr uma, duas horas seguidas. Mas o processo é lento e o processo é demorado e a recompensa não é uma recompensa imediata. Então a dopamina com a leitura não vem de forma imediata, ela vem depois de um tempo. Você precisa insistir, senão você não vai conseguir. Insiste, no início vai viajar, a mente vai viajar, você vai ter que ler o mesmo parágrafo vinte e cinco vezes, mas não importa. insista, porque lá no final vai ser mega recompensador. E o gosto, e leitura não é um dom, assim, a pessoa tem que forçar, porque não necessariamente ah, eu gosto de ler, então se eu não gosto eu não vou ler. Tem que dar uma forçadinha. Correr é um dom? Não sei. Alguns maratonistas, sim, tem o dom. Vão trabalhar com isso profissionalmente, mas a maior parte de nós vai lá pra academia só pra não travar a coluna, né? Então, assim, talvez seja um dom em quem gosta mesmo, em quem se afunda, lê pra caramba e eventualmente começa a transformar aquilo numa forma de profissão. É por isso que eu digo, não fiquem olhando os influenciadores que leem livros, livros e mais livros e mais livros, porque eles trabalham com isso, eu trabalho com isso, uma parte do meu trabalho é isso. Então, não adianta querer ficar se comparando, ah, fulano lê, mil pais, ah, o maratonista correu 42 quilômetros em duas horas, então eu vou correr em duas horas também. São objetivos diferentes. Você quer ser um profissional, você quer correr a maratona de Berlim, existem alguns sacrifícios que precisam ser feitos, mas nem todo mundo precisa correr a maratona de Berlim, sabe? Pode correr ali os cinco quilômetros dentro da sua cidade mesmo, que a sua prefeitura organiza, que vai funcionar igual. Muito bacana. E só mais uma última pergunta, a vida intelectual que a gente tem ao começar a ler, ela é para todos? A gente falou lá no início sobre uma elite cultural, mas todos nós conseguimos ter algum contato com isso? a vida intelectual no sentido de você se dedicar integralmente para o intelecto, naquele sentido espartão da coisa, aquele sentido academia de Platão da coisa, na verdade. Não é para todo mundo, porque obviamente nem todo mundo consegue ficar por conta. A maior parte das pessoas trabalha, a maior parte das pessoas tem família, tem filhos, e eu sinceramente não acho que é muito saudável também não ficar por conta, sabe? Geralmente quem fica por conta fica meio doido, fica meio lelé da cabeça. Mas a vida intelectual no sentido de que eu posso sim ler bons livros sendo mãe, sabe? Eu posso ser bom ler bons livros sendo médico, eu provavelmente não vou ler na velocidade que o Rodrigo Gurgel lê ou no volume que o Rodrigo Gurgel lê e o Rodrigo Gurgel nunca vai ler todos os livros do universo também. E aí também nunca vai conseguir ter a sabedoria universal. São Tomás já que escreveu a Suma, tem 3 mil páginas e falou no final, por que que valeu isso? Nem 0,01% do conhecimento do mundo, sabe? Nesse sentido mais limitado, sim, a vida intelectual é para todo mundo, deveria ser para todo mundo. O Brasil precisa desesperadamente de leitores, cara. Se o Brasil tivesse leitores, a gente estava em uma situação infinitiva, infinitamente melhor do que nós estamos hoje, as pessoas não sabem interpretar um tweet simples, porque elas não sabem ler. Bizarro. Débora. Mas não, peraí, então, para terminar, não estou positivo, não estou otimista, Débora. Eu sou otimista quando eu vejo o fato do meu canal para todos os seguidores, a gente tem uma audiência cativa aqui, que cresce, e outros canais que trabalham nisso. Os brasileiros, tem uma parte dos brasileiros que parece estar interessada em acordar para a necessidade de se transformar para ter um país diferente. Eu vejo isso nas editoras, Paulo. Quando o José Monir nascer, deu aquelas aulas sobre expedições pela cultura, ele falava sobre 100 livros pré-definidos, são todos livros clássicos. Ele falava assim nessas aulas, foi em 2004, Ah, eu preciso que vocês leiam a Elida, só que só tem essa edição aqui, que não sai mais, está esgotada, e daí precisa achar essa edição lá nos 15 anos dos infernos, para xerocar, e um negócio assim. Hoje, a gente tem trocentas edições de Homero, trocentas, para todos os gostos, tem tradição simplificada, tem tradução complexa, tem tradução mais fiel ao original. Isso tudo aconteceu num período de 15 anos, 10 anos, então foi muito rápido. Várias edições disponíveis na internet, a própria Amazon, foi uma facilitadora demais disso, eu moro numa cidade que sequer tem livraria, e a Amazon chega na minha casa, assim, coisa que jamais eu imaginaria que aconteceria. Então, de certa forma, eu estou otimista com relação a esse prognóstico, mas eu falo que o meu trabalho é de formiguinha. Eu fico fazendo aquele negócio, tipo assim, efeito pirâmide, sabe? Eu falo, olha, você está assistindo o meu canal, mas agora você precisa trazer mais três aqui, aí você vai capturá-lo por um livro, assim, meio de boa, e aí, de repente, ele vai estar lendo a Divina Comédia com a gente. Legal. Boa. Só um parêntese nessa tua última resposta, essas edições simplificadas é bom para quem está começando? Tipo, pegar a ilíada de uma linguagem mais nossa? Eu não recomendo muito, não, porque não tem graça, cara, a graça é a dificuldade, entendeu? A graça é procurar a palavra no dicionário. Eu recomendo livros de apoio, então, por exemplo, ah, eu estou com dificuldade de ler a ilíada, não sei, começou com a tal de uma fúria de Aquiles, não sei quem que é Aquiles, porque que começou no meio do caminho, daí você pega um livrinho que contextualiza o negócio, daí sim, eu recomendo esses livrinhos, mas as tradições simplificadas mesmo, assim, porque você vai ler simplificado e depois você não vai voltar para ler original, porque eu conheço o meu leitorado. Muito bem. Boa. Tuas redes para o pessoal seguir, por favor, considerações finais e dicas de livro. Ah, a gente indicou bastante livro, né? Ah, vou botar nas notas. Aqui, vou botar nas notas, é. As minhas redes sociais é o Labocos, arroba o Labocos em todos os lugares, em todos os lugares, Instagram, Twitter, meu site é olabocos.com.br E eu só queria indicar o último livro, que eu até trouxe ele aqui, porque eu estou fazendo uma pesquisa, que é uma pesquisa um pouco diferente. E daí eu achei essa pesquisadora, que não tem português, infelizmente, vocês me pediram o livro em português, mas é isso que eu estou fazendo agora. Ela chama Sarah Hard, sem o A. E esse livro que eu consegui dela, os outros estão meio que esgotados, assim, chama Mães e Outros. Ela é uma antropóloga que faz uma análise darwinista, óbvio, né, evolucionista, a partir de estudos com primatas. Mas, ela dá uma perspectiva muito interessante de construção de civilização a partir desse viés evolucionista, que é uma perspectiva diferente. Então, recomendo que vocês, quem tiver interesse nessa parte mais Darwin da coisa, inclusive os Wright Peels deveriam ler, tá? Porque é seleção sexual e eles falam muita merda sobre isso. White Peels, esses eu não conheço. Não. Os Red Peels, não. Ah, os Red Peels, eu entendi o White Peels. Os Red Peels brasileiros, os que falam sobre sexualidade, o Ingenesis. Não sei se estão nos ouvindo aqui, tá, eu acho. Chega tempo. Não é para o nosso público. Muito bem, Debra, muito obrigado, adorei o papo, parabéns pelo seu trabalho. Até a próxima. Valeu, até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho